Turpelotel Turpelotel Pessoas, estamos aqui em São Paulo Pra participar da Comic Con A gente vai participar no sábado, que é amanhã no caso Mas assim, a gente chegou na sexta Porque é o trânsito desgraçado dessa cidade A gente saiu de São Carlos Era seis e meia da manhã A gente chegou aqui quase meio dia Mas a gente foi no banco também Foi no banco, parou no posto Foi no banco, parou no posto, mas demora É uma viagem de quatro horas De São Carlos pra São Paulo E aí o Leandro falou que queria ter um período Pra descansar, pra gente ir pra Comic Con Recebi imagens de como está a Comic Con hoje Lotada E eu acho que vai estar muito lotada amanhã Mas assim, a Beauty Fair também estava muito lotada Então... Bom, vamos começar Leandro estava ali na porta Aqui, à minha direita É o banheiro E aqui é o hotel No quarto do hotel Acabou, gente, é isso aí Tchau Bom, como eu falei Agora à minha esquerda está o banheiro Vamos lá Esse é o banheiro Assim, meio pastor fob Meio pastor fob Banheiro de hotel, né? Bom, ele é pequenininho Mas bem cheiroso Eu gostei desse espelho Achei legal Basicamente é o tamanho do box lá do banheiro No apartamento Não, ele é mais estreito É mais estreito É mais estreito, mas é mais largo É E aqui o casetório Com lava-topa Isso aí Veio dois desses E um sachêzinho Pra lavar as mãos Depois usar, fazer cocô É shampoo Shampoo e condicionador Dois em um E aí a Leandro já se repostou de um lado Já me apostei do outro Quem que é mais organizado, né, gente? Eu, obviamente Eu Você só jogou as suas duas malas aqui Ah, amor Essa é a papeleira que eu falei pra gente pôr Não aquela Aquela ali, ó Fechando Esse vídeo vai ficar um pouco escuro Porque a luz aqui do quarto é um pouco precária Só tem essa E abajur O Leandro odeia Não tem luz no teto O Leandro odeia a luz amarela Por isso que ele tá achando ruim Sim Mas bom Aqui é pra saber Aqui a gente tem um espelho de corpo inteiro E aqui é o Leandro com cara de bosta Ah Tô pergando Aqui tem uma banquetinha Que vai ser o lado do Leandro Porque assim Como vocês podem perceber A cama Tamanho queen, eu acho, né? Eu acho que é Queen ou king, não sei isso Não, não é king, não Acho que é king É king E o mini escritório com guarda-roupinha O Leandro colocou as coisas aqui Cadê o resto da comida? Tá ali em cima Aí tem uma geladeirinha Não vem nada na geladeira Esse apartamento Porque, né? É tudo que a gente quer Tem que pedir no serviço de quarto Um cofre Tinha um travesseiro a mais aqui Que o Leandro já pegou E aqui são os livros que a gente tem que entregar na Comic Con Porque a nossa entrada é social Tinha uma diferença Depois a gente vai explicar tudo também E vai fazer um vídeo tipo o que a gente fez da Beauty Fair Eu espero que esse vídeo fique melhor agora Que a gente vai ter uma câmera melhor pra gravar A gente não sabe como vai ficar o áudio, né? É, o áudio eu tava pensando até gravar com o iPhone Mas depende A mesinha com uma cadeirinha E as minhas coisas Sim, eu trouxe bastante coisa Assim Então a gente trouxe o meu notebook Pra descarregar a câmera, essas coisas E o meu iodinha Tô fazendo a série Yoda em São Paulo Crochê Crush em São Paulo É mais fácil, né? É E se tudo der certo A gente vai entregar pro Jovem Nerd É, eu cuido a minha etiquetinha aqui, né? Porque assim Já bala nunca demais Então é isso, pessoas Bom, como eu falei A gente tá no Ibis Ibirapuera Aqui perto tem muita coisa Tem o parque, tem os jardins Tem o Ibis Budget também Que era aqui perto Pra mim é perto É, pra mim é perto Estou de São Carlos, dando licença Tudo ficou 640 reais Duas estadias, né? Três diárias e duas por noite Tem um estacionamento aqui que é 24 horas Que saiu 39 reais a diária Porque a gente tá hospedado aqui E se a gente tivesse só pagando estacionamento mesmo E hospedado em algum Airbnb aqui perto Ia ficar 80 reais a diária Fazendo umas contas por cima O Iwatemi de São Carlos cobra 6 reais 6,50, né? A 4 horas Pelo que eu vi lá Se eu não me engano 4 horas é um valor mais baixo Do que o Iwatemi tá cobrando as 4 horas Enfim, compensa Deixei barato O carro tá seguro O serviço vem de 4 horas Eles deram o recibo Eu fiquei meio assim De deixar o carro Fiquei porque eu sou caipira Mas... Acontece, né gente? Se você fizer reserva online Você consegue fazer o parcelamento Da reserva Se você vem fazer a reserva aqui E comprar Aqui O que que acontece? O que que acontece? O Leandro teve que pagar a vista Meu dinheirinho Que eu tinha pra Comic Con Foi Foi embora Eu acho que eles deviam avisar isso Antes Que eu ia parcelar em poucas vezes assim 30 Aí aqui não deu E passou a vista Não vai fazer o que? É Acho que por enquanto É a única coisa ruim Que eu encontrei Do hotel Assim Mas... A gente até tava escrito no site também Não precisa saber Nem tinha cozinha Não Eu achei que não tinha nem hotel Nem cozinha Nem café da manhã Café da manhã Café da manhã Isso É importante falar R$27 a pessoa Tá? A gente acho que vai comer um dia Ou vai ir pro Star Wars Amanhã vai ser um dia Amanhã vai ser um dia Porque, né? Corrido, eu acho É E a gente tá Tem que se programar Como que vai levar as coisas Enfim Então é isso, pessoas Terminando o tour pelo hotel Esse mês Vai estar rechado de vídeo de viagem, né? Ah, é porque Depois a gente vai pra Ribeirão Preto Pra assistir Star Wars Sim E aí eu vou tirar férias É Talvez a gente vá pra cidade vizinha Algum dia Dar uma passeada, né? A gente vai ver as luzes lá de bateca Toda onde a gente vai E a gente grava E a gente grava A gente grava porque A gente faz o vlog lá E a gente sempre grava Uhum E é isso, pessoas Talvez a gente vá para o Alacore Talvez Não sei nem Então, se você gostou desse vídeo já sabe Dá um joinha aqui pra gente Ah! E em março Também tem viagem É verdade Em março tem o show Eu amo o show do McFly Ai, o que que eu vou fazer lá? Assiste o show comigo Eu vou assistir o meu show E o que eu vou fazer no show do Super Combo? Eu também não gosto Não, custou 600 reais Ah não? Não, ele tá lá O show Não é só o seu O meu lugar Pra ficar vendo o show Hoje eu ficaria Porque é da Fresa Ou... Eu... Eu mosquei também Porque eu não vi que dava pra trocar o ingresso Só que aí a gente teria que fazer tudo escorrendo Hoje... Enfim... Teria que ter vindo ontem, né? Ah, mas a troca do ingresso Então... Era online Mas se a gente fizesse Teria que vir na quinta Pra ir embora Ah, é... Nossa, eu já tava corrido pra... Bom, enfim... É... Eu ia perder dia de trabalho Também não posso ficar perdendo dia de trabalho, né gente? Um dia a gente até consegue trocar Enfim... Mas... Três é difícil, né? Preciso pagar as contas ainda Pois é Bom... É... Então é isso Do show do Mcfly depois eu conto o vlog Então vocês fiquem ligados aí Mas vai ter muita viagem A gente pretende, né? Que isso se torne uma coisa Dentro da nossa rotina mesmo Como casados Porque, né? Não é só de boletos que um casal vive É... E como eu trabalho em casa Assim, no AP acho que não vai ser tanto assim Mas... Na casa dos meus pais Eu acordo, trabalho, almoço, descanso e durmo Dentro do escritório Na AP nem pra ver Você vai ter o seu espaço É... Outro avião da Gol Na AP, né? Vou ter que fazer o almoço pra Priscila Não vou dormir dentro do escritório, entendeu? É... Vai ser com o mundo separado Então aí a gente tá pensando A gente tinha o... O Fast Fui, né? Era o Fast Fui? Que era... Que era a gente explorando a cidade da região lá de São Carlos A gente meio que expandiu um pouco os horizontes esse ano Porque já viemos pra São Paulo Faz uns dois, três meses, eu acho Mas aí foi bate e volta Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Fazer bate e volta pra São Paulo Claro que eu sei que não dá, né gente? Mas eu fiquei muito quebrada Não foi a sua canela que veio dirigir, né? Não, mas a minha canela veio assim, ó No carro Mas você podia deitar o bancão lá Não, mas eu não consigo dormir, né? Eu tenho medo Bom, então é isso pessoas Se você gostou desse vídeo já sabe Dá um joinha aqui pra gente Se inscreve aqui embaixo Siga a gente em todas as redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Se inscreva no canal A sua teta vai virar uma venda golpe Não rimou essa vez Não pode rimar? Você sempre rima É? É Bom, não consigo pensar em nada agora Eu já consigo Hummm Se você não se inscrever no canal A sua vida vai ser uma parcela de golpe Não Tchau Tchau Tchau